Na minha terra, a capelinha é simples, pequenininha, mas, porém, como é bonita, todo de branco, pintada, fica em riba na chapada, no arraiá de Santa Rita. É uma igrejinha modesta, mas, quando é dia de festa da padroeira do lugar, fica que é uma boniteza, e o pessoal da redondeza vai tudo ali pra rezar. Quando eu era ainda menino, era eu que tocava o sino, e com que satisfação! Era eu quem cuidava do artá, quem limpava os castiçais e ajudava o capelão. Mas, depois, quando fiquei moço, me lembro com que arvoroço eu vi as festas chegarem. Só pro morde as moreninhas, que faceira e bonitinha, ia pras festas do arraiá. E foi assim que, num ano, o santo que eu tava adorando numa véspera de São José, foi que eu vim a conhecer essa que haveria de ser um dia minha mulher. Na capela nós seguia, todas festas, até que um dia, acertemos de casar. E na capela em que se vemos, dois meninos se casemos, numa véspera de nadar. E foi na capela, depois, que alegria pra nós dois, Padre Estevro, Padre Bão, batizou nossas crianças, o Juquim, a Zefa, a Constança, e, pro fim, depois, Bastião. Mas o que é bom, pouco dura. Um dia, de amargura, um dia nem sei porquê, Rosinha, guijo de ação, sentiu dor no coração, e ficou ruim pra morrer. Eu morri lá na capela, acenti todas as velas, caí de joelho a rezar, nos pés de Santa Rita, desesperado, arma frita, pedi, pedi, pedi pra Rosa, sarvá, pedi, roguei, fiz promessa, de fazer uma festa dessa, que nem é bom se falar, de eu fazer, com o meu dinheiro, o que nunca outro festeiro, fez nas festas do Arraial. mas tinha, tinha que acontecer, de nada adiantou, pronto, foi-se embora, o meu amor, foi bonita, como em vida, tudo de roxo, vestida, tudo coberta, de flor, e foi lá na capelinha, lá donde eu conheci Rosinha, lá donde garremo a se amar, foi lá, que nós se casemos, e lá também se apartemos, pra nunca mais se encontrar. Eu fiquei assim, como um louco, e palavra de caboclo, até perdi minha fé, nunca mais fui na capela, nunca mais passei por ela, nunca mais lá pus meus pés, mas lá de casa, todo dia, eu escuto a ave maria, na capelinha tocar, e escutando a voz do sino, que eu toquei, quando menino, sem querer, garro a lembrar, lembrar, de tudo, que ali se passou, das alegria, das dor, que já tá longe, pra trás, mas que tá sempre presente, é que o coração da gente, não se esquece, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Legenda Adriana Zanotto